Esse vídeo é patrocinado por GameFlip.com, onde você pode comprar e vender suas armas no ambiente 100% seguro. Acesse já o site pelo link que está na descrição do vídeo e use o meu código de registro para ganhar 1 dólar no site. Mas corra, que a oferta é válida apenas para os mil primeiros que fizerem isso. Acesse já GameFlip.com Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e até mais uma edição do Critical Highlights. Não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal. Vamos lá! A nossa primeira jogada de hoje foi enviada no GGZ.TV. Como dá para ver ali, o jogador passou o primeiro adversário. Que foi encontrá-lo dentro do mercado. A bomba foi plantada pelos terroristas. Estamos numa situação 4x2. E o que será que vai acontecer com o nosso querido CT? O adversário apareceu lá no fundo, ele matou o adversário que vinha do CT e matou o adversário que vinha ali do buraco. Ficou inspecionando a própria faca ainda. E os adversários não escolheram o melhor lugar do mundo para se esconderem. Ele arremessou ali uma smoke, arremessou uma flashbang e conseguiu defusar a bomba ainda, velho. O adversário matou o coleguinha dele e ele ainda finaliza o adversário aqui com a arma de bote de TR. E acaba morrendo para o inimigo no final dos contos. A nossa segunda jogada de hoje é um clutch de 1x3, onde o nosso jogador terrorista vai conseguir plantar a bomba e ainda ganhar o round. Olha só o que ele fez. Ele avançou ali pela banana, entrou dentro do bombsite B, plantou a bomba, arremessou uma smoke e fingiu que estava atrás da smoke. Os adversários vão cair nessa, será? Será que eles vão cair nessa? Olha só o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A qualquer instante os adversários estão chegando. Olha só, os adversários passaram. Um deles entrou lá na construção, o outro morreu na faca. O jogador puxou a alpe. O adversário não conseguiu finalizá-lo. E agora matou um. E falta um adversário, matou o outro e finalizou. A nossa terceira jogada de hoje é mais uma jogada dos terroristas. Olha só, o jogador plantou a bomba, avançou, ficou na smoke, avançou de novo. E aí subiu em cima do coleguinha. Subiu em cima do coleguinha, deu um pulinho para ele ficar de pé. Matou o primeiro adversário que veio da construção. E olha o que aconteceu agora. Os dois jogadores andaram para o lado e mataram o último inimigo para finalizar o round. E eu acho que ele não esperava em ver uma pirâmide humana contra ele assim. Deve ter dado aquele pavor, né? Nossa penúltima jogada de hoje é um Ace 5x1. 5 contra 1. E o jogador ainda assim vai conseguir o Ace. Ele mata o primeiro adversário ali com a Mach 10 dele. Pega a M4, avança pelo apartamento. E agora olha só a trabalhada que ele vai dar para cima dos adversários. Puxou a M4, matou o adversário que estava vindo dentro do apartamentinho. Aí puxou a M4 de novo. Começou a andar que nem um doido, os adversários não estão vindo. Ele está avançando ali. E agora tem um inimigo ali. Tem um inimigo ali e o inimigo morreu. E agora quantos adversários faltam? Opa! Mais um adversário que acabou morrendo na cagada. Nesse momento o jogador atirou bosta completamente. Acabou acertando os tiros ainda assim. Rolou uma choradeira ali no chat. E agora o que o nosso jogador vai fazer? Ele vai plantar a bomba. Faltando 10 segundos para o final do round. Ele vai plantar a bomba. E é claro que ele vai conseguir ganhar o round, né gente? É claro. Quando você está pegando fogo desse jeito, quando você está matando os adversários desse jeito, é porque você vai conseguir finalizar o round e vai ganhar aquele clutch ainda. Olha só, olha só, olha só. A qualquer instante o adversário veio e morreu. Finalizou o nosso ace. E fechando as nossas jogadas de hoje, sabe quando você erra todos os seus tiros de USP? Pois é, você deveria fazer assim. É 1, é 2, é 3 e é 4. Pois é, né minha gente? Nem sempre a USP funciona. Mas quando a USP funciona, é esse arraso. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, casualmente. Bom, galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, sejam se favoritem e deixem nos comentários. Até amanhã, tchau.